Tá ouvindo, Renato? Esse não tá gravando isso aí não, né? O que que tu tava falando? Não, 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 não. Aqui, gente, o pessoal já está corrigindo os problemas que tem aqui nessa parte da Praça Madeira Mamoré, que foi avistado algumas rachaduras indicando que o barranco poderia ceder a qualquer momento. Então, por medida de segurança, a Defesa Civil isolou essa área aqui, ali a placa, Defesa Civil adverte, perigo, risco de deslizamento. E agora, 30 de outubro de 2012, tem uma equipe trabalhando, colocando pedras aqui embaixo pra evitar qualquer sinistro nessa região. Eu não sei se o cara vai brigar comigo, mas eu vou lá perto. Acho que não vai brigar não. Aqui, ó. Acho que vamos jogar pedras ali, ó. Então, é isso aí. É o pessoal aqui trabalhando pra deixar o ambiente mais seguro, né? Já que a Madeira Mamoré, a região do entorno dessa ferrovia que foi tão importante pra história de Rondônia, é um ponto turístico e os turistas precisam ter uma segurança. Então, é isso aí. Já estão trabalhando nesse sentido. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Tchau. Tchau.